E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no ar, que é na nossa DLC Ragnarok. Olha aí, galera, nossa Argentavis, como é que tá? Que loucura. E aí que ele ganhou, beleza? Beleza. Vem, monta no barco, pra gente ir embora. Nossa Argentavis, já botei a sala nela aqui, ó. Levantou. Acho que ela não perdeu o level, não, hein? 217. Damos rapidinho, comeu o quê? Depois daquelas primes que eu botei, comeu, sei lá, umas 4 primes só. Olha, tem 2.400 de vida, pá. Pezinho, vou botar um speed, vou botar um speed nela aqui já. Ah, tá com mod, né? Mod de Classic Flyers. Classic, né? Classic Flyers é o mod, galera, que libera pra vocês colocarem speed nos aéreos. Olha, tem um escorpião bem navegante ali, ó. Vamos pegar um chitinhozinho? Ele vai vir aqui. Ali, ó. Tá vendo? Deixa ele vir aqui que eu peguei na pata. E hide. Ai, meu Deus. Achei. Ui. Ui. Não, porque quando eu levantei, ele levanta, ele sobe? Não, não sabe, não. Porque eu bati na barca, entendeu? Não é doido eu pegar um chitinhozinho aqui jogando em cima da calha, né? Calma aí, ó. Deixa eu tentar parar com o bicho em cima do barco. Pra ele, né? Ele morrer em cima do barco. E o bicho, e a gente já vai ganhar um levelzinho. Vai cair aí? Não sei, é que é o medinho. Morreu. 90, hein? 90. Eu acho que você devia botar logo as coisas pra queimar aqui. Você botou? Botei. É tal, porque aí você já pega. É, você podia botar. Se eu andar aqui, ele vai cair. Então eu vou formar logo. 60, chitinho, pá. Já serve pra celas futuras, galera. A gente já tinha colocado o metal pra fazer aí. Né. Quando tiver 5 ingots, você já faz um smite. Pra gente, tá ligado? Mas faz o S+, tá? Tá. Eu acho que pra fazer o smite do S+, precisa fazer a craft, não? Ih, tá pegando fogo aqui, ó. Tá pegando fogo, bicho. Então você faz, porque eu acho que eu não tenho. Ah, é. Pra ver aqui. Ok, tamo navegando já entre os canyons, hein? Tamo adentrando o bioma do canyon. Do bioma do canyon? Não sei se é um bioma. Tem a tag ali bonita, hein? Vamos matar? Tá vendo lá? Aham. Pega a... Vou estacionar aqui pra gente pegar level e raid, né? Farmando. Farmando, vamos farmando. É... Você pega a águia, que eu vou na flash pra ajudar, entendeu? Vamos ver se o level dele é alto. Será que a gente dá uma também, ou não? Viu lá. Tem um Rex, tem um Rex. Rex? Tem um Rex. Ah, tá vendo. Você me viu o Rex? Tá vendo. Ah, tem uma esposinha aqui. Opa, picareta de ferro. Chupa. Que nível ele é esse Rex? Não sei, só sei que eu tô pegando... Tô luthando aqui a galera que morreu aqui, ó. Não sei o level dele não. Quer dar um... Um tiro nele? Vamos domar um Rex. Tu quer domar ele? Não, morreu. Ih, ele comeu a águia. Comeu. Tá arrumadão. Vai dar merda, hein? Não sei. Qualquer coisa eu tô me pegando a pata. Será que tu consegue? Ou vai deixar eu morrer? Ó, tem um águia ali. Maneiro, hein? Marronzinha. Ele vai quebrar nosso barco, hein, irmão. Deixa eu agrair ele pra lá. Tira o barco daí que eu tô batendo ele aqui por trás. Eu não sei o level dele. Se ele for level baixo, eu dou, irmão. É, já tô matando aqui, irmão. Tá matando? Ah, então eu vou ajudar a matar. Tá travando o meu Jovem Verde. Cuidado, tá indo em cima de você. Eu tô vendo. Vai atacando ele aí por trás que eu vou dando flechada nele. O dano da flechada é muito mais alto, né? Ó o barulhão do bichão. Eita, gozã. Deixa eu dar uma volta por aqui no meio das árvores pra poder eu dar uma volta. Eu ia pra lá, né? Pra trás dele. Só não passa no meio. Eu acho que é nível alto, hein, irmão. É nível alto. Demora muito a morrer. Ou não, né? Ou é muita vida que ele tem. Cadê ele? Tá aqui no meio dos... Tô com medo de te acertar. Ah, tá vendo. Eu tô com medo de cair desde o bicho aqui. Passa na água? Nossa, não tô enxergando nada. Muita fumaça. Ganhar um levelzinho com esse cara aqui, hein. Eita, tá morrendo. Vai morrer. É. Tô lavando muito, velho. Tô atrapalhando. Cuidado. Ele mordeu? Não sei. Ele tá me mordendo? Morreu. Mais um. Não. Aí, eu confiei. É 145. Nossa. A gente nem ia conseguir dar mais, não. Não tem nem flecha pra isso. Aham. Beleza. Luteando aqui. Já coloca um pontinho aqui na águia. O ponto que você quiser. Bota de speed, né? Speed? Uhum. Tá muito lento. Tem outra bolsa aqui. Deixa eu ver. Ah, é dele. Que chegou no chão. Vixe, cadê? Tinha umas bolsinhas aqui que eu vi. Aqui. Ele matou a ilha inteira. Deve 140. Ah, tem uma baladeira. aqui, né? Baladeira. Uma... Uma shilling, né? Mais coisas aqui. Ah, então. Vamos botar lá. Se a gente morrer, a gente tem coisinhas pra usar, né, galera? Deixa eu ver aquela águia ali. Se ela é bacana? Deixa eu distribuir um ponto aqui. Se eu não tivesse speed agora, eu tinha morrido desse Hex. Se eu não tivesse colocando speed desde o começo, sabe? Deixa eu ver o level dessa águia. Se ela for bacana, eu dou moela. Pra farm, sabe? 25. Como que não? Matar ela. Tá lagando muito, velho. Nossa. Olha. Vou morrer desse jeito. Agora eu levei uma porrada, hein? Nossa. Crítico, velho. Bem na testa, mano. 700. Ok, galera. Dei um cortezinho aqui porque a Kali acabou caindo do jogo aqui. A internet deu uma caidinha, né? Eu tava... Eu tava farmando a águia aqui. Vocês viram o que eu fiquei falando? Falando e ela não respondia? Não. A águia upou o level pra caramba. Eu distribuí. Não é um level. É, foi com o Hex que ela upou, galera. Aí eu botei em speed. 266 speed. Bota mais aqui. Belezinha. Coloca peso também. Aproveitei e reiniciei meu jogo porque tava lagando. É, vou colocar um pouco de peso depois nela. 250 ela tá o level dela. Deixa eu... Matamos um Hex, né? Ela upou muito com esse Hex. Só que o Last Hit foi meu. Só que eu peguei um level só, né? Uhum. O Morro, já queimou bastante metal aqui, ó. Já queimou 32 metais. Queimou bastante, né? Lascou. Vou pegar o Alpha. Pega o Alpha aí. Isso. Pega o Alpha. Levou? O Alpha é o 100. Devei. Devei pra longe. Isso. Devei pra longe. Fica com ela aí. Fica com ela aí. Dado com a Stamina. Daqui é o quê? Level 90. Tô de boinha. Correu de mim. Esse aqui é level 60. Não, tem que ser abaixado, né? Eu sei. Eu só tô vendo. Eu não quero essa. Eu quero a Alpha que tá. Leve o 100. Ah, Alpha não dá. Você vai ter que matar essas daí pra poder pegar Alpha. Não, mas é... Mas elas vão embora, não? Vamos voltar. Aqui, ó. Bota ela aqui, ó. Pra gente tentar tomar ela. Bota ela lá no cantinho, lá. Aqui? Lá no... Isso. Bota nesse canto aí. Acabei de matar uma Arig aqui, galera. Também. Leve 50. Vai, vai agachado. É, eu sei. Queria que ela virasse pro outro lado. Mas qualquer coisa, se ela correr, tu pega ela, tá? Ela é bonitinha. Eu sei que é baixa, né? É. Dei carinho. Ah, só muito desfagando. Vai demorar muito? Acho que vai. Cuidado pra ela não fugir. Ih, moço. Alpha Raptor! Alpha Raptor! Meu Deus! Corre! Lascou. Vou morrer, vou morrer. Te pôr na água aqui. Meu Deus, ele é muito... Ih... Lascou tudo. Tira o barco daí. Sai com a água daí, eu tenho que tirar o barco também. Deixa eu levar o Alpha Raptor pra lá. Peraí, vai agachar pra lá? Ih, ele tá matando outro Tattoo aqui. Pega o barco. Pega o barco todo matando o outro Tattoo. Ih, rapaz. Olha só, galera. Ele spawnou o Alpha Raptor na nossa cara. Na verdade, eu acho que ele caiu lá de cima, amor. Tu acha que caiu lá de cima? Uhum. Meio... Tira o barco, senão já era. Vou tirar, ele vai quebrar tudo. Nosso farm todo. Tô tirando, tô tirando. Não, eu peguei a águia aqui já. Já era, vamos sair dessa ilha aqui porque está condenada. É... Já era. Deixa o nosso Tattoo lá que ele vai morrer mesmo. Não vai dar pra tirar dele. Vou pegar a hiena. Isso sim. Vai levar a hiena? Vou. Ela morreu não? Claro. Não, tá aqui. Então pega ela. Cuidado que ele tá indo aí. Ele tá travado na pedra. A gente poderia tentar matar ele, mas ele vai... Pode dar mesmo. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Vamos embora. Ah, dá pra tentar matar, né? Não, não. Vamos embora. Vamos embora. Estamos chegando mais ainda dentro do Canyon. Perdemos um Tattoo, né? Na verdade, a gente nem domou o Tattoo. Tem um Track ali. Quer pegar um Track pra dar frutinha? Eu tô caindo aqui. Tá caindo? Eu acho que é melhor a gente ir embora, amor. Se ir embora, é muito rápido. Vamos indo. O rápido é muito rápido. É. Olha só, galera, a correnteza. Que bacana. Nossa, estamos chegando num lugar aqui magnífico, hein? Você tá indo contra a correnteza. Ela tá descendo aqui. É. Olha, tem uma estrevinha aqui do meio bacana. A gente pode dar uma descansada aqui pra Damayana. Mas será que ela vai pra lá na água? Acho que sim. Acho que não. Acho que não. Porque ela não tá assustada. Só você agachar e eu solto ela. É, pode ser. Ela tá em alfa aqui, mas deve ter alguma aqui por perto. Ah, saiu alfa. Bota ela lá no meio, lá. Boa. Pera aí, te ver. Dá pra me subir aqui? Não. Acho que dá. Vou soltar ela aqui. Vai. Dá não. Aqui dá? Aqui dá. Aí, ó. Tá aí, ó. Abaixa. Como é que eu tô chegando aí? Tem um monte de ponta de pedra aqui. Ah, ela tá ali. Eu tô indo com o macro ligado aqui do E. Quando eu chegar perto. Ela vai pulando a água, velho. Desceu pra onde eu tava, safado. Eu tô. Tá aqui. Não pode ficar muito perto dela, não só uma foge, também. Opa. Fez carinha. Boa. Tava sem ruído. Beleza, galera. Tá aqui a nossa hiena. Olha aí. O último pet hit. Já domamos aqui, ó. Nossa hienazinha show. Olha aí. Da nossa trigo, a nossa hiena. A gente lá carinhava de novo. Foi difícil, hein? Pelo amor de Deus. Não é difícil, é demorado. É paciência, né? Vai pegar ela aí, irmão. Vai dar muito tempo já. Ah, leva ela pra cima do coisa, não dá, não? Não, pega ela. Como é que eu vou levar ela pra lá? Ela vai cair na água. Né? Como é que eu vou levar ela pra cima do barco? É, tem que enfiar o barco na terra, mas é mais fácil que uma águia. Ai, quase enter dentro d'água. Ah, pôs aí. Beleza, deixa eu pegar aqui o piloto. Eita, a águia tá deslizando. Vamos continuar? Vamos, bora. Tem um piteiro ali. Vamos, vamos indo já. A gente pegou lá. Piteirinho ali, quer não? Nem sei que nível é. Deve 150, tá? A gente tá com uma águia 145 aqui, já 200. Deve 250 a águia. Ainda tem leve popar ainda. Certo. Olha aí. Vambora. Tem uma subidinha bacana aqui, irmão. Nossa, estamos com conta corretesa, hein? Mas demos sorte, hein? Pegar esse bichão aqui, com aquele alfa rápido. Eu achei que a alfa tinha matado ela. A hora que eu vi, eu falei agora. Eu acho que quase morreu. Eu tomei dois hits, mas eu vi na metade daí. Tá louco. Depois ele ficou todo doido rodando em volta de mim, eu pulei na água. Ele foi comer o tatu. Olha, tem um terror bird aqui na direita. Chato pra caralho. Aham, odeio. O senhor não é mais chato que o raptor, mas... Isso que a gente achava que não tinha muito bicho, hein? Né. Tá parecendo uma porrada. A alfa misteriosa está nos surpreendendo. Né, velho. Olha aí, galera. Só navegante. Olha essas águas. O louco, navegando por águas misteriosas. Piratas do Caribe. Meu Deus. Ah, e ela ficou 150, né, amor? Aham. A águia tá bugada, batendo as alfa pra mim. Sai de cima dela. Tô com medo de cair na água. Vem, monta aqui. Cai na água. Mulher, o mar. Ela não desmonta, velho. Eu ia falar o meu, não. Ah, agora pousou. Vai. Isso aí. Beleza. Vambora. Agora não tem mais a zaga batendo na zaga na frente, ó. Vou botar na primeira pessoa. Olha ela aí, o planetão. Olha lá em cima a ponte, amor. Da hora. Uhum. Parece aquela ponte que o Jack Sparrow foi caindo lá de cima, daquele... Aham, rolando na... Aham. Espetado no pau. Não, Jack não. Espetado no pau. Não, o cara lá. É, com o pau espetado nas costas. Ele foi caindo. Aham. Olha, tem metal aqui, amor. Quer pegar? Vamos pegar um pouquinho. Picaria de metal agora, tal. Tem? Tem aí dentro da parada. Não fiz não, mas tem. Mas dá pra fazer também. Ah, eu parei aqui, ó. Peraí, peguei, peguei a picareta aí. Tá onde? Tá aí dentro, na mesa. Vamos pegar um metalzinho aqui, porque a gente vai precisar muito de metal, galera. Que bom. Cadê? Não tá aí não? Dentro das mesas aí? Olha aí. Nossa, tem tanta mesa aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver se tá na minha mão. Não, tá aqui, tá aqui. Tá aí. Ah, tem um pouco de chão de Redwood aqui, parece. Boa. Só farmante já. Galo. Olha um... Não quero cristal, porque a estrutura que eu vou fazer... É, a gente vai usar vidro, não tem certeza. Olha o tatuzinho aqui. 55, amor. Igual o outro, né? Aham. Pegar um pouco de pedra? Um pouco de pedra. É uma boa, né? Se não cair mais nenhum bicho lá de cima... Você tem... Olha! Era bom a gente pegar o tatu logo que a gente tá com o barco, porque o tatu não dá pra pegar com a águia não, velho. É. Obrigado. Mas eu não tenho mais flecha pra isso, não, velho. Não? Fiquei fazer mais narcótica. Eu só tenho nove. Ah, eu tô com 58 carnes estragadas aqui, peraí. Tá no martelão. Então. E vê, se tem narco barry aí? Ai meu Deus, uma boa. Narco? Não, mas eu cato. Eu pego. Vou botar mais vida aqui um pouquinho. Eu distribuo o ponto, dá um lag, entendeu? Entendeu o negócio desse? Toda hora que eu vou pular aqui no barco, eu caio pra fora. Ah, tem mais metal ali. Ó, carne estragada tá aqui. Vê se tem por aí mais um pouco de narco. Fiz 50... 50 narcóticos que você tá fazendo. Deu fazer 50? Deu. Mas de onde que tinha tanta narco barra assim? Eu fui pegando, seu céu. Aí fui jogando dentro? Toda hora que a gente... É, não. Ficando no inventário. Toda hora que a gente ia parando, eu ia catando umas folhinhas. Cadê? 95? Tá pegando mais. Opa! E a carne estragada foi de peixe. Vou pegar um pouquinho de espécie X aqui, só pra dizer o que a gente tem, galera. 88 espécie X eu peguei. Vou ver se tem mais metal aqui. Meu peso tá bacana ainda. Não vou pegar mais espécie X, porque não tá com a bexiga de usar tantos espécie X assim. E agora ela não vive pra sempre, né? Nossa, tem que ficar... Não, não é que ela não vive pra sempre. O fertilizante dela gasta enquanto ela atira, velho. Tipo munição inteira. Não só pra quando ela estivesse crescendo. Olha o tatu aqui. Cadê o narcótico? Já tem lá fazendo? Tá fazendo lá, pega lá. Deve ter uns 10 prontos ou mais. Dá um pulinho aqui mais ou menos, pra não cair não. Eu tô com tanta fruta aqui. Eu tenho 998 de um, 900 de outro. Tanta frutinha que eu vou catando pelo meio do caminho. Pena que o narco barry não dá assim também. 13. Será que ele dá pra tomar com 13? Não sei. Quanto você usou no outro? Por aí. Uns 10. Deixa eu... Olha lá, galera. A gente vai pra lá. Ainda tem um caminho ainda. A gente vai passar por essa... Estamos na parte estreita aqui do canyon. Já já nós vamos... Bazar, né? O Pedro não mora. Ele se esconde, basicamente. Não, mas eu vou pro lugar bonitão, pô. Cuidado pra ele não cair na água aqui. Vou tentar me seguindo, eu vou levar ele pra cá. Esse canto aqui que é melhor. Prato. Vamos afacar o tatuzinho. Dando lags chato, sabe? Pra mim não. Uns traveszinhos. Quando eu tiro, quando eu faço alguma coisa. Eu acho que tá... É porque tá abrindo coisa pro gato. Ele vai te bater. Mas já passa por aqui. Não. Correndo. Vem pra frente dele agora. Pra ele voltar. Ah, travou. Vai. Ele tá querendo voltar, não consegue. Não chegue, né? Opa. Caiu? Bota a Mediabra aqui pra mim. Se ele tá cheio de fogo, tá vendo? Nossa, tô com muita. Vou colocar 409... Mesmo. Deixa eu ver se tem mais metal pra cá. Enquanto ele dorme, a gente vai farmando. Mara que não caia nenhum bicho aqui, né? Aham. Deixa eu... Olha, tem um Stego aqui. 25. Ah, tem uma meta aqui. Stego seria bom pra pegar frutinha, né? Stego? Frutinha? Eu prefiro o Trike. Vou te dizer que eu prefiro o Trike, mas... Ah, mas até a gente achar um Trike, né? Mas ele leva muito baixo também. Não tem peso, não. Precisa ter bicho de peso pra pegar frutinha. Ele leva 25. Eu peço só pra matar e pegar o Primeiro. Hã? Tô com uma coisa rindo aqui. O Parasauro aqui. Atrás de mim. Você que era Iana. Você que você falava que era Iana. Não, o Parasauro. Tá rindo. Olha o Stego aqui, né? De 25. Vamos matar ele aqui pra gente pegar uma... Uma Prime. Nossa, ele tá bravo atrás de você. Ah, ele tá D5 da porra aqui? Vamos bater. Morreu. Vamos pegar a Prime com a Picareta de Ferro? Duas, três. Não tem nem um bicho pra pegar Prime. Só dei três, tá? Nem adianta. Eu ia caçar um bicho pra dar mais aqui. Esse piteiro aqui, por exemplo. Deixa eu ver se ele leva alto. Level 20. Mota ele aqui. Raid pra caramba, galera. Bastante raid. Você podia fazer uma cama no nosso barco, né? Ah, precisamos de cama, né? Porra, esquecendo disso. É, a gente vai morrer e vai voltar pra onde? É, vamos acabar morrendo. Não sei nem como é que a gente morreu de uma vez ainda, né? Não dá, né? Opa, tem um bicho correndo ali. Alguma coisa tem aqui. Qualquer coisa, eu pulo na água. Ih, dois Terro Birds. Deixa eu correr logo? Já? Vamos. Deixa eu ver se não vai agrair ele pro barco. Já tá vindo. Vou pular na água. O bicho também já tá boa. Quer dizer, Tubarão, não. Beleza, galera. Estamos na água. Porque nós temos dois Terro Birds na nossa cola. Vamos ver se eles pularam na água. Pularam não? Acho que não. Mas eles estavam vindo. Tô tentando ver o Tatu, não está penando ainda. Eles estão ali no fundo? Cadê o Tatu? Tá ali na terra. É, eu não corri pra ir, porque ia agrair eles pra ir. Ia matar o nosso Tatu e ia fazer uma bagunça. Uhum. O Tatu hoje tá 29%. Mas também não tá de boa. Tá 29% o Tatu? Uhum. Olha o Piteiro correndo lá, acho que eles estão aí pra ir. Acho que eles agraram de novo no Piteiro. Piteiro desgraçando. Vou pegar a água e vou pra lá atrás dele. É, mata... Oitch. Pra... Mata eles. É, mata. Vou pegar na parte e mata. Chamei minha águia daqui mesmo. Ela vem me buscar, galera. Fazer mais... Apertei ou é mais? Tem que apertar várias vezes. Aí, pronto. Deixa eu pegar... Cadê eles? Cadê eles? Ela tá com uma velocidade bacana já, hein? Hum... Bacanana. 280 de speed. Eu desmilei, velho. Gostei um pouco de milenial pra dar umas pancadinhas aqui. Leve 130, eu não vejo a dois. Ele tá em boa esses aí. O outro vai agrapar pra cima de mim, não? Tá viva. Tá viva. Fica aquele aqui pra ele cair na terra, eu posso formar ainda. A raid deles. Uhum. Ah, é. Vamos matar? 140. Vamos dar mais isso aqui? Você que sabe. Uma árvore do terror? Acho que não tem narcótico pra isso, né? Não tem, não? Acho que não. Pode dar mais uma árvore do terror? Então vamos matar aqui perto de você que você... Pegar um coisinho também. Olha aqui. Que da hora essa água, velho. Muito show. Trave, trave, trave. Parou. Tô só olhando o canyon ali pra lá. Show demais. Pô. Detonou. Ok. Descer. Eu não vou esperar esse tatu domar não, que ele vai demorar demais e o vídeo já tá mais que 25 minutos, galera. Então vai ficar muito ruim pra mim o pai, eu não posso supar vídeo muito grande, como muita gente já sabe, né? Porque minha internet não é tão boa, demora muito tempo pra opar o vídeo a mais de 15, 20 minutos, sabe? Aí fica foda. Então, eu vou deixar pra gente pegar esse tatuzinho. Ou então já comece, já com o tatu aqui em cima do barco e a gente já começa a nossa... Continua a nossa aventura de lá. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa DLC Ragnarok. Lembrando que a Kylie vai estar no canal dela fazendo a série também. Então, se você tá gostando da série e quer ver mais uma, mais um começo parecido com esse, vai lá no canal dela. Valeu, falou. Até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.